Mas o que? Não fico um pouco mais aqui Já tá olhando o dia, mas não tem hora pra gente se envolver Quero esconder o silêncio do mundo O seu ouvido faz a desenhar, te levar além do céu Viva tua mão vestindo, olha o que esse silêncio me faz Fica só um pouco mais Até o sol que vem, onde vem tanta luz Nosso amor tem poder, tudo que nos conduz Olha só como é bom, amanhecer assim Nosso amor tem o dor de superar o fim Até o sol que vem, onde vem tanta luz Nosso amor tem poder, tudo que nos conduz Olha só como é bom, amanhecer assim Nosso amor tem o dor de superar o fim Nosso amor tem o dor de superar o fim Que tem o dor de superar o fim E hoje não tem hora pra gente se envolver Quero esconder o silêncio do mundo Já tá olhando o dia, mas não tem hora pra gente se envolver E hoje não tem hora pra gente se envolver E hoje não tem hora pra gente se envolver Seu ouvido faz a desenhar, te levar além do céu E aí na tua mão vem sentimento Olha o que esse silêncio me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem molho O corpo que nos conduz Olha só como eu vou Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem molho O corpo que nos conduz Olha só como eu vou Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim